A minha mãe perguntou assim, como você lida com a ideia de morte? Pois é, gente, a questão da morte é foda, né? Você pensar que um dia você não vai mais existir. Mas vocês ficam pensando nisso o dia inteiro? Todo dia vocês pensam sobre isso, a sua finitude? Sério? Sei lá, se uma vez por semana, talvez eu reflito sobre isso, né? Quando eu fico idoso, eu vou morrer um dia. Ou quando um parente, alguém próximo morre, aí eu reflito mais sobre a morte. Mas no meu dia a dia eu não fico pensando na morte, não. De forma que isso não fica me afetando, saca? Eu vivo aqui no meu dia a dia, né? Aproveito as coisas legais do meu dia a dia, toco o meu violão, namoro com minha esposa, passei com meu cachorro. Não fico pensando sobre isso. Mas quando eu penso, sabe o que me bate mais, pra ser sincero? Quando eu penso sobre a morte, bate mais assim. Poxa, será que eu vou viver quanto tempo ainda? Se eu não morrer assim, de forma inesperada, no ocidente, eu tô com 34, né? Talvez mais uns 50, 84 anos. Porque hoje em dia eu não fumo, né? Não faço nada assim que agrede minha saúde, faço minha caminhada. Uns 80 anos. Eu acho que dá pra eu fazer as coisas que eu almejo pra minha vida, né? Eu acho que dá pra eu correr atrás, pra concretizar meus sonhos. Pra tentar deixar o meu legado aí. Se eu não tiver filhos, talvez não tenha. Que seja um legado intelectual. Que seja um legado aí, trazendo uma mensagem positiva pra aqueles que me seguem. Uma mensagem construtiva intelectualmente. Sei lá. Isso aí grandifica a minha vida, sabe? Não no sentido de eu me sentir, mas no sentido de torná-la digna de ser vivida, sabe? De eu gostar da minha vida e fazê-la valer a pena. Talvez tenha até um efeito benéfico, né? Eu pensar que um dia eu vou morrer e acabou. Pode me ajudar até a pensar. Deixa eu fazer valer a pena essa minha existência temporária aqui. Eu acho que pra muitas pessoas, e pra mim, de certa forma, eu sinto um pouco disso. Que pode até engrandecer o significado da minha existência, sabe? De deixa eu aproveitar, deixa eu viver uma vida que vale a pena, sabe? A morte é uma coisa que angustia. Eu não quero morrer novo. Mas ao mesmo tempo, eu não fico pensando sobre isso. E muitas vezes, quando eu paro pra refletir, eu consigo extrair um significado mais positivo, saca? Pra me estimular a viver uma vida, digamos assim, que vale a pena.